Essa história do Anacretão TV, que é figura marcante, não só do Maracanã, da Feira de São Cristóvão, aqui do Complexo do Alemão, que é a atração do Complexo do Alemão, representa o Complexo do Alemão com a minha criatividade, não só aqui no Brasil, como no exterior, é a atração do Complexo do Alemão, é o Anacretão TV. Agora tem meu urso também, que é muito famoso, né? Inclusive eu fiz uma música em homenagem à urção para a Juliana Paz. Vamos lá, vamos lá. Juliana Paz, Juliana Paz, é a sua beleza que mexe com a minha cabeça, não me deixa em paz, quero ser seu ursinho, pra dormir com você, somos carentes de amor, e não temos prazer, mas eu rolo na cama, pra lá e pra cá, e o sono não chega, porque ela não está, mas aí no ursinho, tem meu telefone, você pode ligar, quando quiser, quem sabe, talvez, a gente se entende, e acabe de vez, com a solidão da gente.